O que é Matrix? Chegou em empregos, roubou o empresário, falou Abaixa a taxa de emprego, que o lucro sobe em peso Invite-se mais robôs da China e a ponte obra caiu o preço no seu endereço Sua família é só mais uma que dançou pro desemprego Que dançou pro desemprego Trocados por metal, será o nosso destino? Será que é dessa forma que dizem que evoluímos? Chip nas pessoas, no lugar dos documentos Quero uma notícia boa, mas não vejo no momento Mais cem anos além, os filhos dos meus filhos Será que homens de bem, bem-sucedidos, podem ser também Mais uns excluídos, que a evolução da espécie acabou engolindo Mas sem beber água, porque vai ter falta Quando desmatarem toda a nossa mata Tarde pra perceber que o dinheiro te engole Máquinas não sentem, sem plantar não colhe Rico vira pobre, sente fome e medo Quando o feitiço se voltar pro feiticeiro Gás expoluente Tarde pra ver Amém.